No vídeo de hoje eu vou te revelar os melhores contatos para você comprar produto de sex shop para revenda no atacado, muito mais barato. Pessoal, eu já utilizei esses fornecedores e eu tenho certeza que esses contatos aqui vão te ajudar. Se você não está inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos que eu posto semanalmente. Também deixa aquele like e não se esqueça de conferir se você está seguindo o nosso Instagram do canal Revenda Lucrativa, porque lá eu posto mais meu dia a dia, tenho mais dicas de vendas e de fornecedores, estou sempre esclarecendo alguma dúvida de vocês, então segue lá para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, pessoal, vamos ao que interessa, bora para o vídeo, vou mostrar para vocês esses contatos diretamente da tela do computador. Pessoal, esse vídeo aqui é para você que quer ganhar dinheiro de verdade vendendo produtos Sex Shop, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Não perca nenhuma dessas dicas que eu vou dar aqui para vocês. Pessoal, a primeira opção de fornecedor que eu vou mostrar aqui para vocês é o distribuidor do Sex Shop Atacadão. Pessoal, esse aqui é um dos melhores fornecedores para quem quer comprar esses produtos aí para revenda. Eles enviam os produtos muito rápido, parcelam, tem brinde em todos os pedidos, frete grátis acima de R$250 em compras, então você consegue comprar todo tipo de produto aqui. Tem vários e vários produtos, tá? Você consegue comprar gel, tem produtos variados aqui para revenda, vocês podem estar vendo aqui por categoria, selecionando, tem tudo aqui. Tem a parte aqui de cosméticos, que é bem completa também, um preço muito bom, coisas por R$5, R$7, muitas pessoas anunciam esses produtos até dentro da Shopee, dentro de plataformas Marketplace para revenda e consegue ter um lucro ainda em cima aqui desses produtos. Então, compensa bastante, eles têm também o botão aqui do WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida. E, pessoal, aqui também tem as redes sociais, que passam toda a segurança, toda a confiança, que eles estão sempre postando as novidades, né? Os produtos que vão estar aí com um bom preço. Então, quem tiver interesse pode estar entrando em contato com o distribuidor do Sex Shop Atacadão. A segunda opção que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Amiri. A Amiri, acredito que eu ainda não mostrei aqui no canal, mas é uma opção muito legal, no qual você encontra vários produtos do Sex Shop para revenda. Eles têm preços de atacado, embalagem discreta, tudo certinho, envia para todo o Brasil. Você consegue estar realizando aqui o seu cadastro, entrando com o seu login e realizando aqui os seus pedidos dos produtos, tá? Tem vários produtos aqui que você pode estar realizando o pedido, a parte aqui de cosméticos, que é bem completa. Seleciona tudo por categoria, tá? Que você consegue estar encontrando. Aqui abaixo tem o WhatsApp, tem as redes sociais, tem tudo, tudo que você precisa para tirar as suas dúvidas, tá? Então, uma opção muito legal, pessoal, aqui é Amiri. Quem tiver interesse é só entrar em contato, tá? Também tem aqui a parte que você clica em nossas lojas, que eles têm as duas lojas físicas aqui em São Paulo. Terceira opção que eu vou mostrar aqui para vocês é o Shopping Libido. Pessoal, o Shopping Libido também é excelente. Aqui você encontra todo tipo de produto, até lingerie, tem tudo aqui. Você pode selecionar aqui por categoria, ver todas as marcas que eles têm disponíveis, as novidades. É muito legal as opções que tem aqui. Para você revender também tem uns kits no qual você pode estar realizando compras. Aqui tem a central de atendimento deles. Você consegue acompanhar os seus pedidos, rastrear, enfim. Tem todas as informações. Elas também têm aqui o Instagram, que também tem várias novidades que eles estão publicando aqui. Você pode estar acompanhando com eles, mostrando aqui o WhatsApp e mostrando que eles entregam para todo o Brasil. Sobre pagamento, todas as informações. Quem tiver interesse é só entrar em contato aqui com o Shopping Libido. E a última opção que eu vou mostrar para vocês é a Mies. Pessoal, a Mies é incrível. Aqui você encontra vários kits de atacado com 5 unidades, 10 unidades, num preço excelente. Vários kits incríveis para você revender. Você consegue ter um excelente lucro. Pessoal, esses fornecedores aqui são incríveis. Eu já utilizei, já revendi produtos do Sex Shopping. Então, compensa muito algo. Você consegue ter ótimos lucros. Porque tem produtos muito baratos, no qual você consegue ter uma boa margem de lucro. Produtos de R$3, R$4. Tem produtos de R$7. Muita coisa legal. Aqui na Mies tem um fornecedor de confiança. Eles têm contato para dúvidas. Eles têm redes sociais. Aqui as redes sociais bombam também com todas as informações. É muito legal aqui. Eles mostram os produtos que estão em alta, no qual você pode estar comprando aí para revender. E assim conseguir ter um bom lucro. É muito legal que elas também estão sempre dando brindes, mimos. Tem várias ofertas aqui que você clica na parte de categorias, consegue estar vendo. Então, pessoal, é uma opção excelente. Pessoal, tenho certeza que esses contatos aí vão te ajudar. Você que quer revender esses produtos, você vai conseguir ter ótimo lucro. Vai fazer excelentes vendas. Pessoal, eu espero muito que o meu conteúdo aqui desse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, tá? E eu sempre estou mostrando aqui no canal, estou sempre falando a importância de você ter acesso a bons contatos de fornecedores. Para que você consiga ter mais facilidade no seu dia a dia, ter preços mais acessíveis. E para que também você consiga realizar suas compras com confiança. Os seus pedidos aí para você receber mercadoria de qualidade. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores do atacado? Fazendo assim você aumentar ainda mais as suas vendas? Pessoal, na nossa plataforma vocês têm acesso a todos esses contatos que são atualizados. E todos eles enviam para todo o Brasil. Você consegue comprar um atacado com 600 MPJ, todos os segmentos roupa, calçado, eletrônico, semijóia, juteria, maquiagem, perfume, lingerie, moda evangélica, moda praia, artesanato, alimentos. Tem de tudo, pessoal. Eu sempre tento trazer todos os segmentos, com todos esses anos de experiência, eu tentei trazer aqui os melhores contatos para que vocês consigam realizar os seus pedidos com mais segurança, né? Sem procurar fornecedor aleatoriamente, correndo o risco de muitas vezes não fazer uma compra segura, tá? Então, eu sempre tento trazer algo que realmente passe confiança para que você consiga realizar os seus pedidos. Tá, pessoal? Além de todos esses contatos, vocês vão receber cinco bônus exclusivos, ensinando como você transformar sua WhatsApp numa máquina de vendas. Também nós temos a planilha de controle financeiro, tem vários bônus incríveis. Também você tem a oportunidade de ter acesso aí de contato de Shopee, de Drop, tem várias oportunidades aí para você estar aumentando ainda mais as suas vendas, crescendo ainda mais o seu negócio. Então, aproveite essa oportunidade. Eu vou deixar para vocês aí abaixo, na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, o site oficial da nossa plataforma para que você possa conhecer. Lá tem todas as informações, tá, pessoal? Veja a página certinho e eu tenho certeza que vai auxiliar ainda mais aí no seu negócio, que você vai conseguir vender ainda mais através desses contatos de fornecedores. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Eu espero muito que eu tenha ajudado, é que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Também você pode deixar um comentário aqui, dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo para eu gravar para que eu possa estar trazendo aqui no canal, que eu estou sempre atendendo e pedindo de vocês, tá? E não se esqueça de se inscrever, tá? E verificar se você está seguindo o nosso Instagram também, que está ali abaixo. Então, foi esse o vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima!